Fala aí pessoal, uma boa semana pra você. Vídeo começando aí segunda-feira com as informações do São Paulo, tem de mais importante do Tricolor. Separei pra vocês aqui, agora, nesse vídeo. Semana começando e teremos aí clássico pela frente, oitava de final da Copa do Brasil. Jogo importantíssimo, talvez aí o jogo chave, o jogo do ano do São Paulo pra conseguir uma boa classificação e o São Paulo ficar ainda mais forte na temporada. Não vejo a hora de chegar esse jogo, tô confiando demais que o São Paulo vai apresentar um bom futebol. Comente aí se você também está confiante, tá? Venda realizada no São Paulo, reforços podendo pintar no Tricolor, dois nomes aí surgindo. Vamos trazer detalhes de tudo aqui pra você nesse vídeo, tá pessoal? Então já deixa o likezão que ajuda demais o canal, se inscrevam também, pessoal. Sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso canal. Eu conto muito com o seu apoio, com a sua inscrição, você que tá sempre assistindo os vídeos, cara, e não é inscrito ainda, dá aquela força, mano. Se inscrevam aí, vão bater 170 mil pro Teclas já levar, mandar, aliás, o presente pra vocês que participam e tá sempre aí no canal, tá? De quem que é a camisa? Comente que eu quero saber de vocês. Qual que é a camisa que o Teclas vai apresentar um inscrito do canal que participa bastante? Quem que é o cara? Comente que eu quero saber se você está ligadão mesmo no canal do Teclas. Canal do Teclas não, rapazes. Nosso canal, você também faz parte dele, tá? E eu quero recomendar pra você, enquanto você vai comentando, o aplicativo OneFootable. É o melhor aplicativo de futebol que existe pra você ter no seu celular, rapaziada. Se você não tem OneFootable, você está de brincadeira, cara. É o aplicativo mais completo e recheado de informações pra você ficar ligado em tudo que rola no esporte. Tem o OneFootable Shorts agora, que é bem legal, vale muito a pena você conferir lá também. E tem melhores momentos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil em alta definição, a qualidade excepcional. Cara, se você gosta de futebol e esporte de verdade, é o aplicativo mais completo, pessoal. OneFootable. Recomendo pra vocês, link na descrição e primeiro comentário fixado do vídeo. Baixa lá que você vai apoiar demais o nosso canal. E rapidinho, falando do jogo de ontem, né, rapaziada. O Denilson Show tá de sacanagem, hein, cara. Denilson falou que o lance que o Miranda foi lindamente ali, lindamente na bola, desarmando o Hulk. Ele falou que ele marcaria pênalti. O Denilson, cara, tá de brincadeira ultimamente, né, cara. O cara que fala que é São Paulino e tal. E tá meio que forçando a barra, o Denilson, né. Quero saber de você o que você achou desse lance aí. Pra mim, foi limpo, cara. E é um lance pra até valorizar o Miranda, né, cara. Por desarmar uma bola do Hulk, que tá em ótima fase. O Miranda aí chegando numa jogada importantíssima, crucial, no tempo certo. E falar que isso é pênalti, cara. Se isso é pênalti, acabou o futebol, desculpa. Denilson tá difícil, Denilson, ultimamente. É um cara que eu gosto muito, mas ultimamente tá difícil, hein. E atualizando a situação do Reinaldo. Infelizmente, pessoal, o Reinaldo está fora aí do jogo contra o Palmeiras, tá. É, notícia péssima. O Reinaldo, pra mim, nesse jogo aí, ele seria muito importante. Torceria para o Wellington. Se sair bem nessa partida, tá, pessoal. Agora é apoiar o que temos, né. E melhoras aí, boa recuperação para o Reinaldo. A previsão aí que dizem, tá, galera. De 30 até 45 dias fora. O Reinaldo não foi algo tão simples assim. Vai ficar um tempinho fora, hein. Desfoco só para o jogo importante. Olha, lamentável, hein, rapaziada. Nossa maré de zica tá lá no alto, né, cara. Porque toda hora é uma lesão, tá complicado. Que isso saia de nós o quanto antes, pelo amor de Deus. Melhoras aí para o Reinaldo. Pessoal, tem o Falcão do futsal, né. Ele revelou sobre aquele momento que ele tava jogando no campo pelo São Paulo, né, cara. Olha o que ele disse, abre aspas, foi no flow, tá. Nada reverteria aquela situação com o Leão, treinador da época. Rogério Senna falou que eu tinha que ficar. Jogaria naquele time tranquilamente. Seria titular? Não sei. Mas eu seria útil. O time era uma máquina. O meia jogava livre. Era a posição dos sonhos. Se tivesse jogado, fecha aspas, Falcão. Cara, e nessa época aí, eu ficava louco em ver o Falcão entrando. Porque ele tava no auge dele no futsal, né. E foi pro campo, um cara ali que era o melhor do mundo. E ele realmente, se ele tivesse oportunidade, eu sinto isso também, cara. Que ele seria aí muito importante nessa época do São Paulo, ainda mais, né. Crescendo junto com os demais companheiros. E eu acho que ele iria fazer história, rapaziada. Só que o Leão ali, não sei o que que viu, que acabou tirando o Falcão. Não quis continuar com ele. Pra mim, cara, quando eu lembro do Leão, dessa época, cara. Eu fico peda-vida. Eu quero saber de você. Você que viveu essa época também sente. Tem esse sentimento. Comente aí. Cara, o Falcão iria deitar, mano. Só que o Leão não quis. Não dá pra entender, né. Até hoje, isso daqui, mano, me deixa muito marcado isso, cara. Eu ficava doido com o Leão. Ficava maluco, cara. E o Michael, ex-Flamengo, pessoal. Se eu não me engano, foi pro Alê Oliveira que ele deu ali uma entrevista, tá. Ele acabou revelando, abre aspas aí, ó. Na minha infância, eu torcia para o São Paulo. Em 2014, eu ia tatuar o escudo do São Paulo nas costas inteiras. Eu ia tatuar os números do Luiz Fabiano, Rogério Ceni, Aloysio Chulapa e Fabão. Eu era São Paulinho doente, fecha aspas, Michael. Cara, antes de ver essa declaração dele, eu sempre achei que... Eu sempre imaginei aqui comigo que um dia esse cara vai jogar no São Paulo. Não sei explicar por quê, mano. E agora ele vê que essa declaração... Será que um dia ele pinta no tricolor? É um nome aí interessante, né. É um nome que precisamos hoje, mas é bem fora da nossa realidade, infelizmente, tá. Mas tomara que um dia ele pinte aí e realize o sonho de jogar no São Paulo. Pessoal, eu queria saber de vocês se vocês curtem esse tipo de informações também, incluindo no vídeo de notícias, tá. Comente aí se você acha legal, se tá bacana, ou se não, se é desnecessário. Comente aí pra você ajudar a melhorar o nosso canal, que é muito importante a sua opinião, beleza? Pessoal, repara nesse vídeo que eu soubeu pra vocês, que eu achei muito, muito interessante, cara. O Hulk ali, pé da vida no momento do jogo, depois que não foi marcado o pênalti, né. E o Rafinha tentando acalmar ele, né. Fala assim, pô, você vai ser expulso, pô. Soltando um palavrão ali, você vai ser expulso. Cuidado aí, meu. Daí tentando acalmar o Hulk, né. O Hulk tava nem aí, né, meu. Ainda continuou xingando. Eu queria saber de vocês o que você achou dessa atitude do Rafinha. Porque se o Hulk fica enchendo muito o saco e tal, ele pode ser expulso de verdade, tomar um cartão amarelo. E o Rafinha tava evitando isso, né, rapaziada. Eu, falando por mim, tá, eu deixaria o cara ser expulso, velho. Mas essa atitude do Rafinha, cara, eu achei sensacional. Porque ali, no momento, ele tentou acalmar um companheiro de trabalho, né, rapaziada. Um companheiro de trabalho ali dele, né. Esse tipo de atitude aqui, pessoal, não tem o certo e o errado, tá. Não tem o certo e o errado. Se você acha que ele deveria ficar quieto ali, beleza. Mas se você acha que tá legal a atitude dele, beleza também. É o tipo de atitude, cara, que não tem ali um certo e um errado. Esse é o intuito que eu quis trazer esse vídeo pra vocês. Tava tentando ter um cuidado com o Hulk ali, né. Vamos lá, rapaziada. Ó, Rigoni, tá. Rigoni vendido aí no São Paulo. Tá tudo encaminhado, tá, rapaziada. Mas pode se considerar aí que já está vendido o atacante Rigoni por 4 milhões de dólares, tá, rapaziada. Já antecipamos isso pra vocês aí semana passada que ele poderia ser vendido, né. E depois aí de muita negociação, o São Paulo e o Austin, que é o time da MLS, teve já um acordo aí com os clubes, tá. Chegaram as cifras pedidas aí que o São Paulo gostaria, que é esse valor, tá. Então o São Paulo vê aí que o investimento foi praticamente aí retornado aí na compra que foi feita no Rigoni. São Paulo recuperou o investimento, tá. Já não via render no jogador, né. E ele serve aí agora com essa venda pro São Paulo investir em uma peça aí pra poder ser titular no São Paulo. Então talvez aí tenhamos novidades interessantes aí no nosso futuro. Total aí de 21,4 milhões de reais na cotação atual. E o São Paulo desembolsou aí 22,6 milhões na época para tirar o Rigoni do Elche para vir jogar ao São Paulo. Opinião rápida, tá. Gostava muito do Rigoni. O cara foi excepcional no ano passado. Ajudou o São Paulo a não ser rebaixado. Ele foi uma das peças mais importantes do elenco que ajudou o São Paulo a não cair, tá, rapaziada. Essa oportunidade de venda caiu do céu pro São Paulo pra recuperar o investimento feito no atleta que não estava rendendo mais. Não estava conseguindo dar liga, infelizmente, tá. E em alguns momentos o Rigoni estava no mundo da lua, né. É um jogador que não estava se cobrando por esse mau momento dele, tá. E cara, só grato a ele. Fez uma história no São Paulo aí ano passado. Foi importante. E tá ajudando agora, né. Pelo menos não estamos perdendo dinheiro. Esperava mais, torcia aí pela sua recuperação, mas infelizmente não estava dando, né. Mas a venda aí foi acertada. Comente aí o que você achou da passagem do Rigoni e dessa venda. Deixe sua opinião no vídeo. E no vídeo do dia 9, pessoal, eu avisei vocês que o São Paulo tinha dois reforços aí mais ou menos já encaminhados, tá. Trouxe pra vocês que não tinha nome de jogadores, porém pintaram dois nomes nessa segunda-feira, tá. Primeiramente eu vou passar a informação do jornalista Alexander. Depois eu vou colocar o que temos também, tá. Vou complementar a informação dele. Primeiro é o Nahuel Ferraresi, zagueiro do Manchester City Sub-23. É um venezuelano. 1,89 de altura, avaliado em cerca de 1,5 milhão de euro, tá. Esse seria um dos jogadores aí, zagueiro aí, que o São Paulo estaria analisando. E o outro, o Nahuel Bussos, que não é nenhuma novidade nossa, né, que é um jogador que o São Paulo até chegou a sondar um tempo atrás. E de novo veio à tona agora, que também é do Manchester City. O jogador tem 24 anos de idade, avaliado em 3 milhões de euros. É um atacante de 1,76 metros de altura. Seria ali pra suprir as ausências do Caleri. E complementando a informação do Alexander, ele disse que o São Paulo tentará viabilizar a contratação de Ferraresi por empréstimo, opção de compra ou pagando o menos possível. City pede 1 milhão de dólares pelo jogador, cerca de 5,5 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador. Olha, vai me surpreender muito se o São Paulo conseguir trazer dois jogadores do Manchester City, hein, rapaziada. E como eu disse em outra oportunidade, o São Paulo tentou contratar o Nahuel Bussos, né, pessoal. Na época ele estava no Tajeres e acabou que não vingou, né. Depois o jogador foi para o City, foi para o Girona depois emprestado e voltou para o City agora, tá. Já era difícil antes, imagine agora, trazer um jogador que está hoje no Manchester City. Então fica um pouquinho difícil a vinda dele, hein. River Plate e Tajeres estão monitorando também a situação do jogador. E referente ao zagueiro venezuelano, fui apurar para saber se tinha alguma novidade, se de fato o São Paulo estava interessado no atleta, tá. A informação que eu tive é que o Júlio Casares gosta muito do jogador, mas a direção acha a negociação muito difícil pela grana que precisa envolver para tirar o jogador de lá, tá, pessoal. E o City não quer emprestar o jogador. O City só quer vender pelos 50% igual disso aí o jornalista Alexander. Jogador não é descartado hoje no São Paulo, mas a vinda dele é bem improvável. E o que eu tenho sobre o Nahuel Bussos é um jogador muito caro, falando de parte de salário, tá. Teria um salário muito alto, onde está fora das possibilidades do São Paulo. E até o momento a diretoria sequer se manifestou que tem interesse no jogador, tá. A gente respeita o Alexander, mas a informação que eu tenho no momento é que não tem nenhum movimento da diretoria. Não sei se é uma jogada dos caras que não querem revelar ou pode ter algo avançado, né. Como eu disse, o São Paulo tem aí encaminhado duas contratações já, tá, pessoal. É um zagueiro e um atacante. Não sei se pode ser esses dois, tá. A gente respeita muito, de novo, falando aqui a informação do Alexander. Mas eu não tenho nada a acrescentar referente aí ao Nahuel Bussos. Então até o momento, pra nós, a diretoria não falou nada que há interesse no jogador. E essas são as informações de hoje. Espero que tenham curtido o vídeo. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!